Bora Raíssa, bora? Vamos conhecer um pouco aqui, né? Aqui é a Raíssa. Entra aí, olha aí, Raíssa. Entendeu? Entendeu? Calma aí, calma, calma, calma. Gente, fica lá na porta lá. Isso, não vai vir não. Gente, ela viu o nome aqui, né? Como é que tá o nome aí, Raíssa? Camarim da Raíssa Show. Como é o nome? Camarim da Raíssa Show. Bacana, né? Agora entra aí, pode entrar. Vai lá, vai lá. Olha aí, gente, o mais curioso. Aqui, olha. Aqui, olha. Vai lá, vai lá, vai lá. Lá aqui, olha. Olha aí, gente, ó. E aí, achou bacana? Aí, pra entrar aí no seu canal como é que é, olha pra cá e fala. Raíssa, princesinha de Goiânia Show. Fala mais uma vez. Raíssa, princesinha de Goiânia Show. Você é fã de quem? É do Rauel. Vai aqui, ó. Vai lá, fica lá perto lá, pô. Aí, entendeu? Aí, gente, ó. Eu vou lançar agora uma muslinha aqui, né? Do seu amiguinho, né? E tamo junto. Entendeu? Tamo junto. Aí, entendeu? Aí, pra entrar aí, né? Fala aí como é que é aí. Raíssa, princesinha de Goiânia Show. Isso aí é o seu canal, é? Isso. Aí, ó. Vamos lá? Vamos mostrar pra galera aí como é que você é? Hein?